Vamos começar falando, o que é o câncer de mama, doutor André? Câncer de mama, Carol, é uma situação em que células, o parênquima, ou seja, a parte interna da mama, que teoricamente deveriam produzir leite, né? Ou os dúquidos que carregam esse leite, sofre um processo de alteração da sua estrutura do DNA. O DNA, ele regula várias coisas, praticamente todas as funções do organismo e das células, mas também o crescimento da célula. Então, devido a uma alteração na estrutura desse DNA, ele perde a capacidade de controle daquele crescimento. E as células, então, passam a se multiplicar desordenadamente e, no segundo momento, dão metástase à distância e acabam, se não tratado, levando a paciente à morte, né? Então, a gente tem que entender por que há esse processo de alteração desse DNA, que a gente chama de mutação. Mais ou menos hoje, a gente sabe que 20% são devidos a fatores hereditários. 20% As mulheres, né? Nascem já com essa predisposição. Homem também. O homem também tem câncer de mama, só que é muito mais raro, né? Mas como é que a gente suspeita dessa situação? São mulheres que têm história na família, não só câncer de mama, mas também de ovário, eventualmente próstata, pâncreas e, geralmente, numa idade abaixo dos 55 anos. 20% das... E os outros? Os outros 80% são fatores ambientais. Aí vem má alimentação, aquela alimentação rica em gordura animal, em carne vermelha, embutidos, enlatados, alimentos industrializados, que são ricos em gordura... Corantes. Também, mas principalmente uma coisa que se chama gordura trans. A gordura trans é uma gordura de origem vegetal, ela é muito tóxica e ela é usada na indústria de alimentos para dar sabor, para deixar o alimento bonito, para que a gente consiga botar no micro-ondas e depois tem ainda... se mantém o sabor da comida. Então, temos que tomar cuidado com alimentos processados e industrializados, que dê preferência a alimentos naturais. Verduras, legumes, fruta, salada, grãos. O brasileiro, Carol, ele acha que grão é arroz e feijão. A gente tem uma variedade enorme, por exemplo, eu sou de origem libanesa. Sim. Por exemplo, grão de bico, por exemplo, lentilha, azeite, né? Então, se a pessoa... carne branca, principalmente peixe, e pouca carne vermelha, quase nenhuma. Então, se a pessoa quiser saber qual a melhor alimentação, a alimentação mais próxima da perfeição é a dieta mediterrânea. Então, vá no Google, hoje a gente tem cardápios de alimentação, essa é, cientificamente, a alimentação mais perfeita que existe para a saúde. Então, é um tripé. Então, vem má alimentação, vem obesidade, as mulheres estão ficando cada vez mais obesas. A gente até falou ontem no programa sobre exercícios que previnem. Aí vem a terceira situação, sedentarismo. Então, ao contrário, o exercício físico tem que ser feito, ele previne câncer. E, finalmente, um dado que eu gostaria de chamar a atenção, as mulheres estão bebendo muito. Uau! Álcool é extremamente causador de câncer. Você já notou que cada vez a gente vê câncer de mama em mulheres mais jovens? Sim. Uma das explicações científicas é que as mulheres estão cada vez bebendo mais. Então, eu costumo brincar com meus alunos lá da faculdade que eu corro ali, passo ali pela Savassi na hora do happy hour, vamos dizer, eu corro ali. Então, tem vários bares, né? Até antigamente eu olhava nos bares e eu via só mesas de homens, hoje são só mesas de mulheres. E eu reparo que elas estão bebendo é vodka, é uísque, é gin. Então, é alimento, é álcool destilado, né? Sim. Que é muito mais grave para causar câncer e várias outras doenças, né? Uau! Gente, 80% pode ser evitado, né, doutor? Completamente evitado. Então, a gente vai despencar uma incidência que está chegando a 60 mil. E cada dia tem aumentado o número de mulheres com câncer de mama. Cada dia, é a vida moderna, né? Eu costumo dizer que a vida moderna, ela trouxe benefícios, mas também malefícios. Então, hoje a gente tem controle remoto para tudo, hoje a gente é tudo automatizado. Eu falo que quando eu era criança, eu que tinha que abrir o vidro do carro do meu pai, eu que tinha que abrir a porta da garagem. Quando eu ia mudar o canal, eu levantava, meu menino, vai mudar o canal. Eu ia correndo lá e levantava para mudar o canal. Hoje é tudo no controle remoto. Não, e eu sou da época que mudava o canal, assim, tatatatatata. Era uma bolinha, assim, que se rodava. Quais que são as chances hoje, né, com essas evoluções da paciente ser curada? Hoje o número de óbitos também tem sido grande ou tem diminuído. Como que tem sido isso, doutor? Então, essa é uma notícia boa e ruim. Boa porque nos países envolvidos a mortalidade está caindo, está caindo quase 10% a cada 10 anos. Mas, infelizmente, no Brasil, essa queda, ela foi observada só em grandes centros. Ou seja, ela não alcança a totalidade da população. Então, o que a gente tem que fazer? Por que a mortalidade é alta, Carol? Porque o diagnóstico é tardio. Quando o câncer de mama é detectado em uma fase inicial, a chance de cura é de 90% a 100%. Então, o que é que a mulher tem que fazer? Ela tem que, primeiro, fazer rastreamento. Em geral, o exame mais apropriado é a mamografia, né? E aí, quando é que começa a mamografia? Depende. Se o senhor tiver um histórico de câncer de mama na família ou ovário, você deve começar até mesmo abaixo dos 40 anos. Agora, padrão acima dos 40, né? Fazer a mamografia a cada pelo menos 2, 3 anos. O médico vai indicar, o ginecologista, qual é o período e fazer regularmente a mamografia. Porque a mamografia, ela consegue detectar lesões muito pequenininhas, que são facilmente curáveis com a cirurgia correta. Então, rastrear, fazer a mamografia. Agora, aquelas mulheres que não têm acesso à mamografia com facilidade, e a gente acha que isso é raro, mas não é. Se você for para os grotões lá do Norte de Minas, aquelas mulheres não têm acesso. Então, o que nós recomendamos? O autoexame. É preferível a mulher se autoexaminar e achar um nódulo de 1 centímetro, 1 centímetro e meio, do que ela deixar e esse nódulo virar 3, 4 centímetros. Aproveita que nós estamos com a mama amiga aqui. Mostra pra gente, doutor, como é que funciona esse autoexame. Explica pra gente. Então, esse protótipo é muito interessante, gostaria aqui de parabenizar o doutor Tadeu Provenza, que foi o mastologista que realizou esse projeto, o projeto Mama Amiga, que é das precâncias, a ação de prevenção do câncer da mulher, né? Certo. E esse protótipo é facilmente encontrado, do Galera Uge, tem uma série de locais onde ele está já como um totem, né? E esse protótipo, ele pega a mama, coloca quatro quadrantes, que são os quadrantes naturais, e ele coloca um quadrante totalmente normal, em que a mulher palpa e não acha nada. Um quadrante que ela palpa uns grãozinhos, que normalmente acontece, é um quadrante benigno também. Tem um outro que já tem um nódulo, um nódulo suspeito. Esse aqui não tem nada. É, esse é o normal, né? Esse aí são os grãozinhos, que principalmente quando a mulher vai menstruar, antes de ela menstruar, às vezes a mama fica um pouco mais espessa. Agora, os dois de baixo são altamente suspeitos. Aqui é um nódulo que move, e o outro é o mais grave ainda, que é um nódulo que não move. É um nódulo endurecido, né? A consistência mais um pouco dura. Esse nódulo, ele é bem palpável. E aí é o seguinte, quando se palpa uma situação dessa, você tem que ir correndo ao médico. O médico vai examinar, vai pedir uma homografia e vai fazer uma punção, provavelmente, para confirmar que é câncer. E vai propor uma cirurgia. Tem uma imagem, eu queria que colocasse aí, para o doutor André comentar para a gente. Sinais ali de câncer de mama, doutor André? É, então, olha, a gente não pode esperar por esses sinais, que isso já significa que a doença está em uma fase um pouco mais avançada. Mas, por exemplo, qualquer ferida na pele, ou no mamilo, que não cicatriza, às vezes a pessoa, a mulher, às vezes, tem alguma coisa, alguma ferida contusa, ou encosta em algum lugar, ou raspa, por exemplo, uma coisa ponte aguda, ela vai ter uma feridinha que vai cicatrizar. Agora, se essa ferida demora ou não cicatriza, ou ela fica com sinal de inflamação, vermelho, quente, etc., ela precisa procurar rapidamente o médico. Nódulo, qualquer nódulo que ela palpe, também, na dúvida, vá ao médico, pode ser um nódulo benigno, pode ser um nódulo maligno, né? Por exemplo, quando ela espreme o mamilo, isso é bom fazer, espremer o mamilo. Se sair alguma secreção, é bom também procurar o médico, pode ser benigno, pode ser maligno, né? Certo. A alteração da pele, por exemplo, pele enrugada, uma pele que está com umas depressõezinhas, parece uma casca de laranja, se a pele está vermelha, se a pele está quente, né? Sim. Todos esses sinais, e principalmente palpar também a região da axila, em busca de quê? De ínguas, de pequenos linfonodos, isso também pode ser um sinal. Então, qualquer situação que ela note, que alterou alguma coisa, o ideal é ir, né? Ela vai ao médico, ela fala, não, 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 não. Uma vez no ano, até os 40? É, normalmente uma vez por ano, né? Toda pessoa, Carol, que se torna adulta, ela deve frequentar o médico anualmente. Agora, se o médico suspeitar ou se ele mudar determinação, ele pode eventualmente falar, olha, vamos checar de seis em seis meses. Sim. Então, às vezes ele quer ter um acompanhamento um pouco mais de perto, né? Porque ele está suspeitando. E aí o médico vai determinar, mas em geral, eu diria que é anual. Tem uma pergunta que chegou, da Thalita, de Marília, em São Paulo. Obrigada, Thalita, ela tem 33 anos. Ela compartilha o seguinte, é, bom dia, doutor, tenho prótese na mama e tive rejeição em um dos lados. Meu médico falou que eu não preciso trocar por enquanto, falou para esperar eu amamentar, pois estou querendo ter bebê. O senhor acha que essa rejeição pode ser um gatilho para a formação de algum nódulo? Não bebo nem fumo. E aí ela comentou aqui também, e a mamografia detecta um nódulo com a prótese? Porque o autoexame é praticamente impossível. Ótimas perguntas, Thalita, né? Isso. Então, primeiro, não existe nenhuma relação de prótese com câncer de mama. Ela pode ficar despreocupada, né? Desde que a prótese seja uma prótese reconhecida e aprovada pela vigilância sanitária. Sim. Então, não tem, ela não tem que ter esse medo. Segundo, as próteses recentes, né? De uns anos para cá, ela é colocada de forma correta. Ela é colocada logo depois do músculo. Então, o parênquima da mama, ele fica, vamos dizer assim, mais na frente do que a prótese. E aí a gente consegue detectar esse parênquima com facilidade com a mamografia. Então, a gente consegue rastrear mesmo mulheres que tenham prótese. Então, elas podem ficar tranquilas que esse rastreamento também, ele tem sucesso, obtém sucesso, mesmo em mulheres com prótese. Hum, bom saber. Doutor, quais são os tratamentos que hoje, isso evoluiu muito, essa questão de tratamento? Evoluiu muito. Tudo melhorou, né? A cirurgia hoje, ela é muito mais, menos agressiva. Normalmente, você retira só o tumor em uma parte que a gente chama de margem de segurança, um setor da mama. Raramente hoje, nos casos iniciais, a gente precisa de retirar, retirar linfonodo. A gente tira só um linfonodo chamado sentinela. Isso poupa a mulher de uma cicatriz aqui, mas principalmente do inchaço que eventualmente fica quando a gente disseca a axila. A radioterapia melhorou muito também. Antigamente, a radioterapia era pouco acurada, né? Então, muitas vezes, acabava irradiando o pulmão, eventualmente pele e coração. Então, a radioterapia melhorou. Hoje, a tecnologia é muito mais avançada. E os medicamentos melhoraram. Tanto a parte de hormonioterapia, a quimioterapia hoje, ela é muito mais eficiente, menos tóxica. E hoje, nós temos também a terapia alvo-molecular, anticorpos monoclonais e, mais recentemente, a imunoterapia. Então, a gente conta com um leque de medicamentos hoje que fazem com que a cura seja muito mais frequente do que antigamente. Provaí, depois, você tem que aprender essa questão da mastectomia, quando ela é indicada. E tem mastectomia preventiva também? Tem. Esse é um ponto importante. A mastectomia é quando você remove a mama toda. Hoje, o tamanho do tumor, geralmente, não é mais contraindicação para uma cirurgia parcial. Por quê? Porque a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, murcha o tumor e aí extrai só um pedaço da mama. Quando é que a gente indica a mastectomia? Quando a gente suspeita que a lesão é multicêntrica, ela ocorre em vários pontos da mama. Então, nesse caso, é melhor tirar a mama toda e colocar a prótese. Hoje, as próteses, esteticamente, estão muito bacanas. Bom, e a segunda indicação da mastectomia é quando existe mutação de genes que vão predispor ao câncer. Então, o que acontece? Se você tem uma síndrome hereditária, que a gente fala, você nasce já com a mutação no gene, já com a predisposição a ter câncer, às vezes, muito antes dos 50 anos. Eu já tive um paciente de 25 anos com câncer de mama. Então, a gente hoje faz esse exame na saliva ou no sangue, detecta que tem a mutação, e aí a gente provavelmente vai indicar uma remoção preventiva antes que ocorra o câncer. Como a mutação está nos dois lados... Isso tem a Angelina de Oli? É, exatamente. Ela removeu os ovários e as mamas. Por que a gente remove os ovários? Porque essa mutação também aumenta o risco de câncer de ovário. Então, normalmente, a gente pede a mulher para ter a prole dela, né? E aí, tão logo ela termina de ter filhos, a gente remove os ovários. Mas antes disso, a gente já pode remover as duas mamas e colocar uma prótese. Por quê? Porque essa mutação, ela vai estar presente nas duas mamas. Então, às vezes, você tira uma para depois, ter câncer na outra. Então, a gente já aproveita e remove, faz o que chama de mastectomia profilática. Vamos aproveitar, vamos assistir um depoimento? Depois a gente continua falando. E dois... Nosticada com câncer de mama. De imediato, a gente fica assustado. Mas eu costumo falar que se Deus, ele segura o mundo com a palma da mão O que ele não é capaz de fazer com o câncer E eu passei pelo tratamento, fiz cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia Pra honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tô curada O que fez eu ficar curada foi a fé em Deus, foi o amor E hoje eu sou uma pessoa bem melhor Deus me transformou corpo, alma e espírito E eu falo que tudo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E a palavra de Deus fala que para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Então eu quero dizer a todas as mulheres que se cuide, se previna, se ame, se toque Para que você não seja pega de surpresa Em primeiro lugar, coloca a Deus na sua vida Em segundo lugar, coloca o amor a Deus e o amor às pessoas Uau, que benção Doutor André, eu queria que você deixasse as considerações finais aqui para o nosso pessoal Que está assistindo, a importância disso Eu queria reforçar o que ela disse no depoimento A fé é muito importante Hoje a gente estuda a fé, inclusive cientificamente, Carol E a gente demonstra que pacientes que tratam, que têm fé, que oram, que meditam, etc Que têm uma base espiritual mais consistente Essas pessoas intoxicam menos, elas evoluem melhor E hoje a gente sabe que além da genética, existe uma situação que se chama epigenética Então a epigenética, nós controlamos o nosso organismo, nós controlamos o nosso DNA Então a gente tendo um pensamento, uma fé, uma espiritualidade forte, crença, etc A gente consegue muitas vezes fazer com que uma mutação não gere um câncer Então tudo depende da nossa fé e da nossa vontade Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super, inspirando você